E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Mano, semana passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno. Com o garreto você levou pro quarto round, e hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Eu vou mostrar pra você que o inferno é educante, onde o inferno é do Johnny. E vou ficar falando de você ficar pegado. Fala aqui meu mano, eu passo só o freestyle muito fraco. Tu que manda rima muito fraca, e você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano, mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que te amassou se igual na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente. Pra você ver como que as rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo. Quando sem maldade eu decolo. Tudo bem, o inferno é educante ou do Johnny. Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. É a primeira fase, pra tu chegar, tu tem que passar do atual campeão. É que eu não vou me deixar só eu te falar, porque meu mano, tu se fudeu. Pô, 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 tá ligado que bateu de frente, só que no futo perdeu. Pô, pô, no futo perdeu? Na verdade mano, agora cê se fudeu? Você era o atual campeão, hoje você é o passado. O atual hoje nessa porra é eu, caralho. Vou matar você, você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, fica olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira meu mano, cê só tá apanhado até agora. Você vai aprender agora, não falta a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo meu mano, vai vendo como é que é a parada. Apolo deu no sol, quando a vitória te dá hora, ó o serinho de rostinha queimando. Na moral, nada a ver essas ideias de roda queimada. Pra mim você aqui é um federata. Mas do nada cê puxou o assunto Apolo deu no sol. Olha o cheirinho de rima decorada. Cê é maldade meu mano, pra mim é que cena é insano. Por isso expuma sinuca cê tá se encatapando. E nesse momento o Apolo não passa pano. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que você mais gosta de assistir? O que você mais gosta de assistir? O que você é feio, eu quis coitar minha vez. Mas é quatro vezes, feliz faz ser sábio, Apolo também tem. Mas você é rirmos cinco versos, pelo visto que não sabe botar. Pelo visto pra quase notar o tiado, calma aí que você já já vai bombar. Você é um apolo, não pode crer. Meu mano tá coletando pra voz de bala. É Apolo, hoje cê vai pra vala. É Apolo, hoje cê vai pra vala. Carreira solo, nesse mic, pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Nessa improvisação. Já lido o bloco, sabota do clube. Hoje eu te mato sem parar do canão. Paro lá, pega o canão logo. Paro no capão retorno. Fuma no húmus, cria, dando rolê. Você tá animado, minha correria, e deixe com o seu ombro. Você falou de bala, você tá de gracinha. Maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha. Essa rima até foi boa, não deu pra entender. O Apolo não tá à toa, e ele vai responder. Cê falou da mochilinha, aqui eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. Vamos que vamos que vamos. Vamos que vamos que vamos. Mano, sinceramente não dá aqui pra entender esse mano. Não grita pra rimadipa, qualquer bairro da pateia tá gritando. Eles precisam gritar pra mim acima, que é verdade e comem com fé. Melhor eles gritam pra qualquer merda, do que gritar bem finelha qualquer. Cê entendeu, meu parça? Hoje não dá pra você. Tá ligado? Eu tava uma foda, cê colava. Você não dava foda, cê perder. Por que cê tava uma foda? Por que eu não colhei? Por que o Vasco que não colou? Mas tá ligado? O cante é daquele jeito. O seu terror voltou. Uma foda que ia colar, que não colou, que vai colar. Pelo amor, cê tá aqui pra fazer clima na hora? Ou pra contar a história de pescador? Sensacionalizado. Agora o que agora o cante se arrisca. Se você veio pra ser pescador, já era meu mano. A queimar foi a isca. Uou, sabe que eu chego elaborando. Começo Vasco e sabe que eu não tô parando. Eu mire todos parando. Eles precisam pra contar a merda que cê fala. Fruto rock, cê tá ganhando. Uou, por que cê tá chorando? Tá um a zero. Rimas aqui cê não pode. Isso é comum. Depois que eu terminar, vai ficar dois a um. Não, não. Você tava só ganhando, então tá suave. Eu tô ganhando, eu não corti a isca. Faz esse peixe no monte a isca. No speedball, faz a própria língua. Caralho, aí é foda. Sem vontade, meu pai tá aqui no caminho. Eu tô ganhando porque eu tenho rima. Você só tem o flow e o dedinho. Mano, mano, faço improvisação, seu sem noção. Você não perdeu a isca porque o anzol parou bem no seu coração. Já era gruta, você sabe a bola de buscar. Na minha gama que é boa, é melhor cê buscar. Aí, meu mano, o anzol pode ter parado no meu coração. Mas agora, com improvisação, eu vou parar agora esse cuzão. Eu vou falar, parou o anzol, parou tudo e eu falo sem macete. Sua faca e seu tiro foi certeiro, mas pegou no meu colete. Pegou no seu colete, não tem postura com a barreta. Pegou no seu colete, mas grima que você não coleta. Eu vou fazendo uma rima, porque no verso eu penso. Então, por anzol, 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 para com essa rima de Enzo. Oxe, tem que ter a ver. Enzo, na verdade, é o nome, eu não consegui aqui desmerecer. Ai, meu mano, agora eu vou falar na improvisação. Cante, você é muito ruim de qualquer jeito. Para com essa rima do Brunão. Tudo bem, meu mano, eu faço o clipe. Só que o Brunão, N.C., fez história na Alteia muito antes de cê tá aqui. Então você para com isso, você tá ligado, mano, ficando quase. Tá apanhando pro Cante, imagina pro Brunão, na melhor fase. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega. Mano, cê é feio ou não praga. Essas ideias agora não te peguem no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né, em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamos mandar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Nóis sabe fazer o show. Negão se move pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Mas mostro meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Vem dando 100%. Eu sou pra mais de 100%. Se você quer 100%, então você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitado, tô de muito mais que você. Tira aí, meu. A luz da praia que eu tá. Tá ligado que dá bala. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo com o dinheiro. Então vem, bota o queijo pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é. Meu que não quer nem eu te lala. Mas diga seu tudo, meu mano. Nóis não vai para as ideias. A queda tá bala, a cara das cintas. Tá pela sua cara, meu povo, o pior na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não, cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi que todos os versos. Você só foi o José. Cê pega a murtina, tem tina, se deseja. Aê, mano. Eu vou acertar no mano que eu digo. Eu vou tranquilar, agora acelerando. Sabe que a Cê pega, eu sou o trem. Então deita no chão pra ver se você acertou. Conte o banho também. Conte o banho também, mas eu não tenho a ideia do meu parceiro que você é uma fraude. Eu não vou ali de eu, vou acelerar o primeiro. Senão depende do seu round. Mano, para de meter o louco. Cê não ganhou porque eu não devoção o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rir. Mas se eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta nada, porque você apela pro seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão pra mandar rima. Mas você tá ligado que eu acabo com o futebol. A mano já te pula aqui no bolso, porque eu sou fabuloso. Você vai dar um tapão sobre o meu escoço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão. Fica dentro do meu mano. Sabe que não tá apanhado. Basta ser meu pescoço. Tô perdendo pra ele, rotando. Eu faço minha rima e a ideia da gatilho. Da hora que você entenda o seu para o seu filho. Mas eu tô diferente. Eu paro pra prestar, não dou o seu pro meu filho. Eu ensino ele a conquistar. Legal, o baguí, mas de um caderno. Mas ser humano, ó, que não tem amor paterno. Cê tá ligado, você emperra. Você quer querer conquistar o seu. Só que o inferno é na terra. Cê tá ligado, é moderno. Três rounds, você tenta sempre falar de interno. Tua terminação de rima é só puro. Por isso, sem joga de chute, eu jogo de interno. É jogar de interno, o que é analítico. Joga de interno, porque é só fã de gol político. Calma, 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 calma. Aí, ele que puxou do inferno, esse é o conjunto. Cê puxou do inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada, não. Cê tá ligado, truta. Olha a situação. Agora eu vejo o argumento aqui que é de novo. Eu que sou político e você que ilude o povo. Eu iludiu o quê? Periferia. Eles queriam o que eu mandei e o que eles queriam. Já era. Eu vou nesse caminho, sei que iludiu eles tendo um velho, dizendo que era bom vinho. É crente. Já que eu sou velho, pode diga, eu te bato novamente. Essa é a ideia. Velho e o antigo. Por isso que você roubou, se não fala comigo. Se não, essa vida, isso te define. Tá vendo? Porque sua surra é mais constante que o Constantino. Ah, é. Para com isso, mano. E você não foi? Desde 2018, você veio apanhar em 2022? É a última de cada. Demorou, é bom pior. Então, bata na última. Não tira o que é da dor. Você tá ligado, farsa? Essa independência. Viver a última rima. É o tiro de clemência. Aí, essa é a revolta. Viu, com o militar velho? Seu leque, não bate o bolo, cara. Nós já estamos velhos. Você sabe, mano, com o molequinho velho? Nós estamos rimando até hoje aí na nova era. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Rimbassulo HD. Obrigado a todos, de coração. Um aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.